Música 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 Família, no vídeo de hoje a proposta desse vídeo é falar sobre a Ayahuasca Eu nunca quis fazer um vídeo sobre a Ayahuasca, apesar de ser um praticante de Ayahuasca Eu consagro a Ayahuasca há um ano e meio, é pouco tempo, é bastante tempo, mas é pouco tempo Eu nunca quis fazer um vídeo sobre, porque não dá pra fazer um vídeo sobre a Ayahuasca antes de 5 minutos Dá, mas não vai servir a ninguém E aproveitando que eu estou gostando dessa coisa de fazer vídeos longos Eu quero fazer um vídeo longo falando sobre a Ayahuasca Mas não é um vídeo, eu não tenho o objetivo aqui de convencer as pessoas a saírem correndo tomar Ayahuasca Eu quero trazer a Ayahuasca como uma opção, um caminho de ascensão Porque hoje a Ayahuasca, ela meio que se perdeu essa coisa, né Hoje as pessoas não sabem muito bem por que tomar a Ayahuasca, ou pra que, como que serve Muito se fala, mas pouco se tem a dizer, né Pouco, tem um pouco significado real da coisa E eu quero trazer um pouco da minha visão, da minha experiência, de como eu uso a Ayahuasca Não uso no sentido de, ah, fico tomar, fico loucão Mas uso no sentido de pra que ela me serve Pra que ela serve nesse objetivo maior que é chegar à iluminação Como a Ayahuasca pode ser sim uma ferramenta de iluminação Primeira coisa é que, o que é a Ayahuasca? Se você nunca tomou a Ayahuasca, a Ayahuasca, ela é um chá feito de duas plantas Um jagube e a chacrona O jagube é considerado a energia masculina, a chacrona é considerada feminina E esse chá, ele não é um chá tipo, ah, esquentar a água Esse chá, ele é preparado por dias, eles ficam dias e dias Eu ia falar bowling, né Bowling o chá Não, ele fica fervendo esse chá por dias e dias E até chegar na textura da Ayahuasca Que é uma coisa assim, bem difícil de tomar Tem um gosto péssimo Você sempre toma com uma fruta, com alguma coisa E é muito grosso, parece um café, assim É, parece um café porque é preto, não porque é grosso E a Ayahuasca, ela Eu não vou entrar tanto em detalhes do que é e como é feito Porque dá pra você achar no YouTube aí, nas coisas da vida Mas a Ayahuasca, ela tem uma substância que é a base de tudo A base de todo o trabalho de Ayahuasca Tudo trabalha no sentido de como ela atua no corpo, né Que é o DMT O DMT é uma substância psicodélica Tem gente que chama de psicoenterógena Tem gente que não gosta da palavra psicodélica Não usa essa palavra Mas é uma substância natural que a gente encontra na porra toda Tudo quanto é canto Encontra nas plantas O ser humano produz isso através da pineal Então a gente produz naturalmente Muita gente acredita que ela fica estocada na pineal E só é liberada no momento de uma EQM, né De uma experiência de quase morte Mas existem algumas evidências que o cérebro tem pequenas quantidades Doas pequenas doses de DMT o tempo inteiro Então é como se a pineal ela soltasse um pouquinho Um pouquinho E isso gotejando no cérebro o DMT O DMT ela é Existem documentários sobre o DMT Existem muitas coisas Mas o DMT basicamente É a molécula do espiritual É a molécula física Que faz a gente conectar ao espiritual Faz a gente ter visões Faz a gente ter instituição Faz a gente ver o mundo espiritual E em mundos além O DMT leva a gente a estados alterados de consciência Eu esqueci do que eu tava falando Me perdi aqui, peraí Enfim Muito se fala sobre Ayahuasca hoje em dia Temos o Santo Daime O Santo Daime é uma igreja Existe a bebida Santo Daime e a Ayahuasca Qual que é a diferença? O Daime ele tá mais ligado ao Santo Daime Então dificilmente você vai no ritual de Daime Que serve Daime E não está ligado ao Santo Daime Teoricamente o Daime Ele é mais concentrado Ele passa por mais verduras É mais longo o processo de fazer o Daime A Ayahuasca é menos concentrada Dizem que é mais forte O Daime é mais forte que a Ayahuasca Mas é assim É que existem vários tipos de Ayahuasca É muito complicado falar sobre Ayahuasca Porque existe um mundo Quando se fala de Ayahuasca E muitos significados e muitas coisas Mas assim A Ayahuasca tem vários níveis Tem a Ayahuasca Mel A Ayahuasca Só vou lembrar da Mel agora Mas a Estrela E existem uma classificação por níveis mesmo Quanto maior o nível Mais DMT tem E a Ayahuasca pode ser marrom Porque não é tão fervida Não tem tantas fervuras Enquanto o Daime É sempre preto Eu nunca vi um Daime de outra cor E essa cor só varia Por causa da fervura Então teoricamente o Daime Ele é um pouco mais concentrado Do que a Ayahuasca Mas são feitos das mesmas ervas No mesmo processo Só fica mais tempo fervendo Mas o Daime Você vai encontrar Por via de regra Em igrejas de Santo Daime Igrejas de Santo Daime São igrejas mesmo Em que se serve o Santo Daime Que tem os seus cantos Os seus inários É uma doutrina mesmo Enquanto a Ayahuasca Ela não é ligada A uma religião E É um pouco mais livre Geralmente mais universalista Só que assim Existem mil Ou um milhão De tipos de trabalhos E cada casa Tem um trabalho Diferente Muda um pouquinho Mas muda tudo É bem complicado Essa parte Então Quando você fala em Ayahuasca Você pensa Na mesma bebida Na bebida do Daime Só que não está ligada A igreja do Santo Daime Quando você fala em Daime É a bebida Mais ligada A igreja do Santo Daime Não vou fazer um vídeo Sobre Santo Daime A não ser que me peçam Aí eu posso fazer Mas Existem muitas diferenças E existem muitos tipos de trabalho Com vários objetivos Mas não é o foco aqui O foco desse vídeo É levar como a Ayahuasca Como essa bebida Pode ser usada Para ascensão Para iluminação Deixa eu fazer uma pausa Agora a Ayahuasca Por que as pessoas tomam a Ayahuasca Só por causa do gosto? Não Porque o gosto é horrível É uma bosta Por que as pessoas tomam a Ayahuasca? Tem uma coisa que se chama força É... A Ayahuasca é tão grande É uma comunidade tão grande Que tem várias coisas E tem um vocabulário próprio E tem essa coisa que a gente chama de força A força da Ayahuasca Força é um nome genérico Que a gente dá Para estados alterados de consciência Quando você toma Ayahuasca Se coloca DMT na corrente sanguínea E só no DMT Dá para fazer uma palestra gigantesca Com várias horas Mas a força É um nome genérico Que se dá para estados alterados de consciência Quando você toma Ayahuasca E se põe DMT no sistema Você entra ou não Mas geralmente entra na força Que é algum estado alterado de consciência E esse estado alterado de consciência Pode ser qualquer estado alterado de consciência Eu gosto de chamar de supraconsciência Mas também você entra em Mindfulness Você também pode entrar em Samadhi E você pode entrar em vários estados alterados de consciência Como as pessoas não sabem a diferença desses estados Elas não conhecem a teoria Elas chamam de força Que é um nome genérico Para qualquer estado alterado de consciência Mas entrar na força não significa que você vai entrar Em um estado específico alterado de consciência Você pode entrar em qualquer estado alterado de consciência E é por isso que a gente toma esse chá Para entrar em estado alterado de consciência Nesses estados alterados de consciência Qualquer coisa pode acontecer Qualquer coisa pode acontecer É claro que a gente não faz bagunça Num ritual de Ayahuasca Pelo menos nos rituais que eu já fui Mas qualquer coisa pode acontecer Você pode ter uma conexão maior com si mesmo Entrar para dentro mesmo Entrar para dentro é ótimo Mas entrar dentro de você Dentro do seu verdadeiro ser Ou você pode ir para o externo E ter visões E ver coisas do astral Muita coisa acontece quando se toma Ayahuasca É por isso que a gente toma Ayahuasca E eu gosto de... É porque a Ayahuasca Ela parece muito fácil A Ayahuasca parece um caminho muito fácil Ah, eu vou lá, tomo chá e fico doidão E vejo coisas em tempo todo o universo Mas não é tão fácil Existem muitos testes que a Ayahuasca traz E quando a gente fala Ayahuasca A gente gosta de chamar de mãe Amagrecita A mãe Ayahuasca A gente chama de mãe A mãe Ayahuasca traz muitos testes E existem muitos testes Eu gosto de chamar esses testes de portas Uma porta é uma coisa que leva a gente A uma outra sala A um outro estado de consciência A primeira porta que a gente precisa passar Para tomar Ayahuasca É a porta do preconceito Todo mundo que nunca tomou Ayahuasca Pensa coisas como É droga E pode ser Ou pensa que não precisa daquilo Que consegue esses estados de consciência Sem usar Ayahuasca E muita gente acha que faz mal Ou que atrapalha o caminho E acaba não chegando na Ayahuasca Quando eu tomei Ayahuasca A primeira vez Eu tomei através de uma menina Uma menina que eu gostava Mas nem sabia que gostava Ela também não sabia Foi uma surpresa para todo mundo E acabei não ficando com essa menina Nem nada a ver A gente é amiga até hoje E ela me chamou para ir no ritual de Ayahuasca E graças a ela Eu atravessei essa porta A porta do preconceito Porque eu também tinha muito preconceito Em cima da medicina E ela me chamou para ir no ritual Eu aceitei Porque se ela me chamasse para qualquer coisa Eu ia aceitar Se ela falasse Ah vamos ali na esquina da bunda Eu iria Porque eu gostava dela E eu fui e tomei E descobri toda a Descobri a força Entrei na força E descobri todo o potencial da Ayahuasca Tive experiências maravilhosas Experiências incríveis E existe uma vida Existe um Rodrigo antes de Ayahuasca E um Rodrigo depois de Ayahuasca E é por isso desse vídeo Porque a Ayahuasca tem esse potencial A Ayahuasca tem essa força mesmo De transformar as pessoas De transformar o mundo Sei lá Mas a Ayahuasca tem A primeira porta é a porta do preconceito A Ayahuasca é droga? Pode ser Pode ser que seja E droga é tudo aquilo que nos afasta da realidade E a Ayahuasca pode ser sim usada como algo que te desliga da realidade Que te leva a uma outra realidade Uma coisa melhor para se viver E pode ser usada sim como um escapismo da realidade A Ayahuasca tem químicos e substâncias Que comprovadamente elas nos trazem mais alegria Nós ficamos mais alegres Quando temos esses químicos na nossa corrente E a Ayahuasca pode ser sim usada como um escape da realidade A Ayahuasca é comprovadamente uma ótima substância Se você está com depressão Então a Ayahuasca pode trazer a cura da depressão por si só Só pelos químicos que ela tem Então ela pode ser usada como droga E o problema é que a gente Quando fala em droga a gente pensa em errado As drogas são responsáveis pela sociedade como temos hoje A sociedade não seria o que é hoje se não fosse pelas drogas As drogas não são ruins As drogas são boas Boas não no sentido de agradável De ah, vai salvar vidas E salvam A gente vê isso na medicina As drogas salvam vidas E a sociedade só é o que é hoje graças às drogas O capitalismo só existe graças às drogas Na nossa infância No fundamental 1 e 2 A gente aprende sobre as grandes navegações Os caras passavam 8, 5, 8 anos no bar Para buscar especiarias E a gente aprende que essas especiarias eram temperos A primeira vez que eu vi isso eu pensei Por quê? Porque o cara vai para um outro continente Larga a família, larga os amigos Pega um monte de dinheiro para buscar tempero Para temperar a comida Eu pensei, caralho, a comida deve ser muito ruim na Europa Devia ser uma bosta Porque o cara precisa passar anos e as pessoas pagam muito Deve ser muito caro temperar o churrasco nessa época E para mim aquilo não fazia sentido Mas começou a fazer quando eu descobri o ópio Quando eu descobri a maconha Não descobri de usar Mas descobri que eles existiam Os caras iam buscar essas ervas Eles não iam buscar alicrim Não iam buscar cúrcuma Eles iam buscar drogas E as grandes navegações só foram possíveis graças a essas drogas Porque os caras iam para o mar e se afastavam da família Para buscar essas riquezas mesmo Essas drogas E hoje tudo é muito É muito demonizado As drogas são muito demonizadas Mas não foi sempre assim Todas as sociedades elas se usavam das drogas E elas foram muito necessárias Em todos os momentos da sociedade Na Europa nessa época tinha lugares Assim como nós temos bares hoje Que a gente vai para usar álcool Tinha lugares que eram para usar ópio Para usar maconha e para usar essas outras drogas E você vê toda a literatura Toda a arte Elas são baseadas nesses lugares Elas têm em comum o uso dessas drogas Muitos romantistas que escrevam poesias maravilhosas Super lindas morreram cedo Por causa dessas drogas Mas por causa dessas drogas Também eles tinham vida Eles tinham intensidade na vida E podiam escrever essas obras maravilhosas Esses presentes mesmo que eles trouxeram para a gente E todas as sociedades tinham alguma bebida mágica O Egito O Egito tem uma tradição gigantesca de magia De conhecimentos esotéricos E eles se usavam de bebidas mágicas Não se sabe muito bem o que era A gente só sabe que era alguma coisa conservada A gente que eu falo não sou eu É sociedade como um todo Eles tinham nos templos Umas bacias Meio que feitas no chão Feitas na pedra Porque tudo era feito em pedra E acharam lá um pouco de ópio Um pouco de cevada Então sabe-se que tinha uma bebida Com mistura de ervas Mas não se perdeu no tempo Como se fazia essa bebida E a cevada mesmo foi o primeiro grão Que a gente tem notícias pelo menos Que a gente começou a domesticar Começou a cultivar E não era só um grão para comer Para a gente se alimentar Era também para fazer a cerveja A cerveja começou no... Existem muitas discussões sobre isso Mas começou também no Egito E a gente tem notícias Dessa cerveja no Egito A primeira cerveja Veio de lá A gente acha que veio de lá E não era só uma bebida Para ficar loucão Para tomar com os amigos Numa festa, num churrasco Era também uma bebida Para se conectar ao divino Mas isso se perdeu completamente Não se usa mais bebidas alcoólicas Em rituais Usa-se muito pouco A gente tem poucas notícias disso Mas foi muito útil no passado Os grandes alquimistas Eles mexiam com ervas Eles tinham conhecimento de ervas Para quê? Para fazer chazinho? Para fazer laxante? Para as pessoas cagarem? Não Para deixar todo mundo loucão Para chegar nesses estados Alterados de consciência E desde que o mundo é mundo A gente sabe que o xamanismo está aí E existiam os grandes xamãs Que todos eles tinham bebidas mágicas E todos eles usavam isso Para chegar em estados alterados De consciência E falar com o divino E descobrir as causas das doenças As soluções das doenças Então todas as sociedades Desde sempre Usam algum tipo de psicodélico Ou psicoenterógeno Para poder se conectar ao divino E para poder chegar nesses estados De consciência E para mim A forma mais primitiva A forma primária A forma básica de religião No sentido de religar E mesmo De reconectar com o divino É através dessas ervas mágicas Já falei Toda sociedade tinha algum tipo De erva mágica Tinha algum meio De se conectar com o divino De chegar nesses estados Alterados de consciência Aqui no Brasil Na Amazônia No sul do continente A gente tem a Ayahuasca Não se sabe Quando começou Porque é muito difícil Você pegar datas De civilizações indígenas Que não tem escrita Que não registra as coisas Mas não várias vezes A gente sempre teve a Ayahuasca Na América do Norte A gente tem o tabaco Não tenho certeza Se o tabaco é de alvo Mas na América Central A gente tinha Aquele Aquele cacto Que eu não lembro A cor do nome Eu também nunca tomei Mas tinha um cacto Mais central Na América mesmo A gente tinha O cacau Hoje Não se faz muita coisa Com cacau Mas ele foi usado também Na Europa A gente tinha A binária Moscata Aquele cocumelo do Mário Que é o cocumelo vermelho Com bolinhas brancas A gente tinha isso aí E Na Ásia A gente tinha A própria maconha A maconha era usada De outras formas Mas também Fumada Não lembro Se é fumada Se era chá Mas tinha maconha Mas enfim Em todas as As regiões do mundo Tem uma planta Ali que tem muito DMT Que traz esses Níveis de consciência Traz isso Então É engraçado Porque todas as pessoas Dizem que não precisam De Da Ayahuasca Ou não precisam De uma planta Pra poder chegar A esses níveis De consciência Mas Precisa Né Precisa E a gente sempre Se utilizou Disso A gente sempre Se utilizou Na história Dessas planas De poder Pra chegar Nesses estados De consciência Como eu falei A cerveja Ela também Foi muito importante Pra Pra construção Da civilização Quando começaram Quando começaram As primeiras cidades A gente começou A ter problemas Com saneamento básico Com Onde a gente ia cagar Onde toda aquela gente Cagava e mijava A água Ficava poluída E todo mundo Que bebesse Da água Morria E aí Começou A ferver A água E criar A cerveja E a cerveja De certa forma Ela foi Muito Importante Pra Pra que as cidades Conseguissem existir Pra que se tivesse Água potável Pra beber Então as drogas São muito importantes Na sociedade Elas São a base Da sociedade As drogas São a base Da sociedade A gente não vê isso Porque a gente Não reconhece Tudo como droga Mas A gente tem coisas Como o café Por exemplo O café Ele Ele é que sustenta Todo mundo Sustenta todo mundo Trabalhando A gente toma um café Pra ter Eu não Mas a gente toma um café Pra ter mais energia Pra continuar trabalhando Então o café Também É muito responsável E a gente tem os remédios Que mantém as pessoas vivas Que são drogas Também A gente esquece disso Então não tomar Ayahuasca Por ser uma droga É uma droga É uma bosta É um pensamento errado É uma porta Que a gente precisa atravessar É preciso atravessar Essa porta do preconceito E eu vi muita gente Tomando Ayahuasca Eu vi muitos processos Muita gente tomando Pela primeira vez Ayahuasca Eu vi quanto Ayahuasca Pode transformar As pessoas Então mesmo que seja uma droga É uma droga que vale a pena Tem alguém me chamando O mundo é mundo A gente se utiliza Dessas ervas mágicas Dessas ervas de poder Pra poder se conectar Com o divino Se conectar com o espiritual A gente também tem a coca Aqui no sul da América do Sul Que também Sempre foi estilizada E é muito importante Foi muito importante Pra aquela sociedade Pra aquela civilização E por que eu dei toda essa volta Por que eu falei de tudo isso Porque realmente A porta do preconceito É a primeira porta Pra se tomar Ayahuasca O primeiro desafio Foi o meu primeiro desafio E quando se atravessa Essa porta Se atravessa realmente O preconceito Eu saí do estado De consciência Laranja Que é um estado Que a gente tá buscando Só dinheiro Só desenvolvimento Único pro verde Quando eu tomei ayahuasca Com uma dose de ayahuasca Eu alterei meu nível De consciência Pro verde E aí eu venci Mesmo o preconceito Não totalmente Não 100% Mas realmente Eu fui pro verde Que é sobre união Sobre amor E eu comecei a aceitar Todo mundo Muito mais Muito melhor Não ainda no nível De profundidade De um iluminado Mas já consegui aceitar Toda a vida Todas as pessoas E consegui compreendê-las melhor Já falei Toda a sociedade Tinha algum tipo De erva mágica Tinha algum meio De se conectar Com o divino De chegar nesses Estados alterados De consciência Aqui no Brasil Na Amazônia No sul do continente A gente tem A ayahuasca Não se sabe Quando começou Porque é muito difícil Você pegar datas De civilizações indígenas Que não tem escrita Que não Não registra as coisas Mas no Brasil A gente sempre teve A ayahuasca Na América do Norte A gente tem o tabaco Não tenho certeza Se o tabaco é de lá Mas na América Central A gente tinha Aquele Aquele cacto Que eu não lembro Do nome Eu também nunca tomei Mas tinha um cacto Mais central Na América mesmo A gente tinha O cacau Hoje não se faz Muita coisa Com cacau Mas ele foi usado Também Na Europa A gente tinha A binária Moscata Aquele cocumelo Do Mario Que é o cocumelo Vermelho Com bolinhas brancas A gente tinha Isso aí E na Ásia A gente tinha A própria maconha A maconha Era usada De outras formas Mas também Fumada Não lembro Se era fumada Se era chá Mas tinha maconha Mas enfim Em todas as As regiões Do mundo Tem uma planta Que tem muito DMT Que traz Esses níveis De consciência Traz isso Então É engraçado Porque todas as pessoas Dizem que não precisam De Da Ayahuasca Ou não precisam De uma planta Para poder chegar A esses níveis De consciência Mas Precisa Precisa E a gente sempre Se utilizou disso A gente sempre Se utilizou Na história Dessas plantas De poder Para chegar Nesses estados De consciência Como eu falei A cerveja Ela também Foi muito importante Para a construção Da civilização Quando começaram As primeiras cidades A gente começou A ter problemas Com saneamento Básico Onde a gente ia cagar Onde toda aquela gente Cagava e mijava A água Ficava poluída E todo mundo Que bebesse Da água Morria E aí Começou-se a ferver A água E criar a cerveja E a cerveja De certa forma Ela foi muito Importante Para que as cidades Conseguissem existir Para que se tivesse Água potável Para beber Então as drogas São muito importantes Na sociedade São a base Da sociedade As drogas São a base Da sociedade A gente não vê isso Porque a gente Não reconhece Tudo como droga Mas a gente tem Coisas como O café Por exemplo O café Ele é que sustenta Todo mundo Trabalhando A gente toma Um café Eu não Mas a gente Toma um café Para ter mais energia Para continuar trabalhando Então o café Também É muito responsável E a gente A gente tem A gente tem A gente tem os remédios Que mantém as pessoas Vivas Que são drogas Então mesmo que seja uma droga É uma droga Que vale a pena Tem alguém me chamando O mundo é mundo A gente se utiliza Dessas ervas mágicas Dessas ervas de poder Para poder se conectar Com o divino Se conectar com o espiritual A gente também tem A coca Aqui no No sul da América do Sul Que também Sempre foi estilizada E é muito importante Foi muito importante Para aquela sociedade Para aquela civilização E por que Que eu dei toda essa volta Por que eu falei De tudo isso Porque realmente A porta do preconceito É a primeira porta Para se tomar A Ayahuasca O primeiro desafio Foi o meu primeiro desafio E quando se atravessa Essa porta Se atravessa realmente O preconceito Eu saí Do estado de consciência Laranja Que é um estado Que a gente está buscando Só dinheiro Só desenvolvimento Único para o verde Quando eu tomei Ayahuasca Com uma dose de Ayahuasca Eu alterei Meu nível de consciência Para o verde E aí eu venci Mesmo o preconceito Não totalmente Não 100% Mas realmente Eu fui para o verde Que é sobre união Sobre amor E eu comecei a aceitar Todo mundo Muito mais Muito melhor Não ainda no nível De profundidade De um iluminado Mas já consegui aceitar Toda a vida Todas as pessoas E consegui compreendê-las melhor A porta É a porta do astral Ou a porta do externo Eu tomei Ayahuasca Por consagrer Porque não se fala Tomar Ayahuasca Se fala consagrar Há muitas regrinhas Quando se fala de Ayahuasca Por isso que é um mundo Muito gigantesco E tem o vocabulário próprio Mas eu consagro Ayahuasca Há um ano e meio Eu cheguei a fazer parte De uma casa Ser guardião De uma casa E a consagrar Ayahuasca Todo final de semana Então eu tenho Alguma experiência Sobre isso E essas portas Eu mapeei Ao longo desse Um ano e meio Conversando com muita gente Percebendo que Existe algo comum Em todos os processos Existe algo comum No caminho Da Ayahuasca E a segunda porta É a porta do externo Como é um ritual De Ayahuasca hoje Eu não sei como era Um ritual de Ayahuasca Há 300 anos atrás 400 anos atrás Porque tinha Mas hoje A gente tem música Então O homem branco Tem muita dificuldade De Eu não sei como são os índios Mas Nós temos muita dificuldade De tomar Ayahuasca De ficar quietinho De meditar mesmo De parar a mente E Quando a gente toma Ayahuasca A gente chega num outro nível De consciência Tudo fica muito amplificado Nossos Sentidos Ficam muito amplificados E a gente Tem Tem a vontade De sair E viver a vida De experienciar as coisas De testar as coisas Mas esse não é O objetivo da Ayahuasca É realmente Você voltar pra dentro E Pra se evitar Que as pessoas Ficassem conversando Ou ficassem interagindo Ou fizessem qualquer besteira Durante o ritual de Ayahuasca A gente inventou a música No ritual de Ayahuasca A gente colocou música No ritual de Ayahuasca E É engraçado Porque Quem nunca Viveu um ritual de Ayahuasca Não sabe Não vai entender Isso aqui Mas Como tá tudo muito amplificado A intuição Todos os sentidos Toda A nossa forma De sentir as energias Descobriu-se Que essas músicas Nos levam A outros estados De consciência E essas músicas Nos guiam A conexão De energias Específicas Então Descobriu-se Que se a gente Tocar Música de Emanjá Quando uma pessoa Tá na força Essa pessoa Se conecta Mesmo A energia De Emanjá A egrégora De Emanjá Isso vale Pra qualquer coisa Pra qualquer tipo De energia Vale pra Isis Vale pra Kali Vale pra energias Sindus Ou Chinesas Japonesas O que você imaginar Dá pra tocar E a pessoa Realmente vai se conectar A aquela egrégora Ou aquele arquétipo E isso É muito bom Isso é muito válido É maravilhoso Eu uso desse recurso Nas minhas rodas de rapé Que eu Faço as rodas de rapé No meu espaço E isso é muito bom Se você pensar Em algumas energias Como o Shun Que é A representação do amor Se você estiver precisando De amor Em algum momento da vida Você pode ir Num ritual de Oshun Num ritual de Ayahuasca Com a frequência de Oshun E você realmente Vai sentir aquela energia Vai se conectar A aquela energia Mas é muito paliativo Então Isso não resolve Nenhum problema Psicológico Sério Até resolve Mas é muito raro E acaba sendo Eu me conecto A coisa Eu tenho aquela experiência E uma ou duas semanas Depois eu perco Aquela energia E funciona Até certo grau Mas é muito pouco E E isso Acabou se tornando Um teste Uma prova mesmo Porque a A mente É foda São conceitos Fodas de explicar A mente é muito Complexa E ela é muito esperta A gente tem alguns arquétipos Que expressam a mente Mas o melhor É o Luke O avoc O deus O deus nórdico Porque ele era muito safado Ele era Não safado no sentido Putaria Mas safado no sentido De muito arteiro Ele fazia muitas brincadeiras E a mente Ela não quer Que a gente se ilumine Porque Ela vai morrer Nesse processo Porque a mente não é real Então Ela cria muitos desafios Ela cria muitas portas Ela cria todo um labirinto Que a gente tem que Aprender a sair disso E A música se tornou Uma porta Um teste Porque Ela nos conecta Realmente com essas energias E essas energias Elas são energias Que existem na gente Que existem na nossa personalidade Mas Por vir de arquétipos Por vir de heróis Ou deuses Ou Orixás Ela acaba sendo algo externo Então A gente acaba se conectando A esse externo Pra fugir do interno Pra fugir da realidade Das reais questões Então A maioria das pessoas Estão nesse nível Quando se fala sobre Ayahuasca A maioria das pessoas Não passaram dessa porta Não atravessaram essa porta Não passaram do teste Porque elas nem sabem Que existe esse teste Mas Você vai Tá tocando a música Você vai num ritual de Ayahuasca E Cada ritual é pra uma coisa Cada ritual tem um tipo de música Pode passar oito horas Ouvindo música de São Miguel E aí São Miguel parece esquerda A direita Prende atrás Tudo fica azul Você vê a espada de São Miguel Você vê esse Calibone Cortando os demônios Acontecem histórias loucas Em ritual de Ayahuasca E vê dragão Ele é alienígena E é muito divertido É muito da hora Você tem muita aventura Quando isso acontece Só que você não resolve Nenhum problema interno Nenhum problema psicológico Você não resolve Nenhuma crença Mas é muito divertido E a maioria das pessoas Eu me lembro Quando eu fazia parte Dessa casa As pessoas contavam As histórias Do que viram Do que vivenciaram No ritual de Ayahuasca E aí tinha histórias Sobre Cali Sobre Hecate Histórias Sobre Minotauros Centauros E eu ficava assim Caralho, mano Que da hora Por que eu não vi nada disso Que hora que Hecate Passou aqui Que eu não vi, mano Que porra Mas por que eu não Ficava comigo Por que ninguém Fala comigo O pessoal Galera da sala Não gosta de mim Não via nada Não fala com ninguém E eu me sentia assim Cara Devo estar fazendo Uma coisa muito errada Muito errada Porque todo mundo Vê isso Todo mundo Participa disso E eu Nada Nada E essa foi Uma grande decepção Para mim Porque eu pensava Que tinha alguma coisa De errada comigo Só que a maioria Das pessoas Estão nesse nível E aí eu comecei A buscar mais Sobre Ayahuasca E não buscar mais De ler Ayahuasca Mas buscar mais De conversar Com as pessoas E eu percebi Que todo mundo Passava por Essas experiências Que nada mudava Na vida delas E foi Em um outro lugar Um lugar que eu não vou citar nome Mas foi no interior de São Paulo Um lugar de Santo Daime Que eu conheci um trabalho Assim que é A medicina era maravilhosa O trabalho era muito regrado Era de Santo Daime mesmo Então tinha uns cenários ali E eu conheci a mãe da casa A dirigente da casa E ela contou a história dela Como que ela chegou Na Ayahuasca Era uma coisa assim De louco mesmo Era uma pessoa Que usava muita droga Era uma pessoa assim Bem péssima na vida Estava indo muito mal na vida Conheceva a Ayahuasca E melhorou Só que aí aconteceu Uma coisa no dia seguinte Que me fez Assim desistir da Ayahuasca Me fez desistir totalmente E eu vi que não era aquilo Que eu queria Que não era aquele caminho E não desisti da medicina Mas eu desisti daquele caminho E eu vi ela disciplinando alguém Então ela realmente bateu na pessoa Tipo Ah você é louca Não sei Não vou dar detalhes Mas ela disciplinando alguém E eu vi Que aquilo não era um caminho De iluminação Eu vi que aquilo era Qualquer outra coisa Mas não era um caminho De iluminação Eu olhei pra aquela mulher E ela tinha 20 anos Pasme 20 anos de Ayahuasca E Nenhum Não dá pra dizer de nenhum Mas muito pouco avanço Em questão de moral Em questão espiritual mesmo Mas de moral Ela não era uma pessoa iluminada 20 anos de Ayahuasca E ela não tava nem perto De ser uma pessoa iluminada Eu falei Cara daqui 20 anos Eu vou tá assim Eu não quero ficar assim Eu não quero ficar assim Eu não vou seguir esse caminho E ela também era uma pessoa Que super via coisas Que falava com todo mundo No astral Que falava com entidades Que tipo Cara tinha cada história louca Cada história sensacional De viagens astrais mesmo E aí eu me toquei Que não era aquilo Não era aquilo Que iluminava as pessoas E isso foi uma grande decepção pra mim E a maioria das pessoas Estão nesse nível Elas tomam Ayahuasca pra ver Pra ter miração Pra ver coisas E acham que a miração É o mais importante E elas saem do interno Elas vão pro externo E elas buscam essas energias Buscam essas egrégoras E nada acontece E nada acontece na vida delas Nada melhora na vida delas Nenhuma energia desbloqueada Não se muda Uma crença Nada acontece E não é nesse nível Que a gente tem que ficar Ter uma miração É muito bom Ter essas energias Incorporar essas energias Na nossa vida É muito bom Mas não é isso Que traz a iluminação E a maioria das pessoas Usam Ayahuasca pra isso E é esse momento Que Ayahuasca se torna Um escapismo da realidade Você vai no lugar Uma vez por semana Uma vez por mês Toma uma bebida fantástica Fica felizão Vê coisas que você não vê No dia a dia E a vida vai seguindo igual E nada melhora Nada muda E isso foi uma grande decepção pra mim Mas eu consegui atravessar essa porta E quando você atravessa essa porta Você chega ao interno Você chega ao seu verdadeiro eu Por mais que todos os rituais Por mais que todas as casas Elas tenham música Não se atentem à música Se atentem à música Se sua mente estiver muito viajante Muito fora da realidade Ou se estiver muito difícil Se estiver num processo muito foda Mas não se atentem à música Se atentem a todo o resto A algo interno A o que está acontecendo dentro da sua mente Porque é ali que estão as respostas É ali que estão as respostas E essa é uma armadilha muito grande Você ficar focado só na música A música vai trazer muitos ensinamentos Porque as músicas de Ayahuasca As músicas de Náris principalmente Eles trazem muitos ensinamentos Existe uma mitologia Uma simbologia muito profunda Por trás dessas músicas Mas é muito pouco É muito superficial E se você quiser chegar à iluminação Como eu quero Você tem que atravessar essa porta Você tem que ir além das músicas E chegar na sua mente Não é ir mais profundo nas músicas Mais profundo nas energias Mais profundo em São Miguel Em São Germano Nessas egrégoras Mas atravessar tudo isso E prestar atenção na sua mente Porque realmente Esses estados de consciência Ou como eu gosto de chamar De supra-consciência Eles te dão Uma percepção muito maior Do que é o mundo Do que é Do que as coisas Como as coisas funcionam E se você usar Toda essa percepção Toda essa inteligência Você pode Só observar a sua mente E entender vários conceitos E como O que vale para o micro Vale para o macro Se você entender Como a sua mente funciona Você entende Como todo o universo funciona Então é preciso Atravessar essa porta Que é a porta do astral Muita gente Toma Ayahuasca E fica dando rolê no astral E conhecendo o templo Conhecendo outros planetas Isso tudo é muito legal É da hora É válido Tem o seu valor Não estou dizendo Para com isso Tem o seu valor Mas é muito limitado Então você tem que Atravessar o astral Você tem que sair Do plano astral E ir para o plano mental Então ficar só no astral Que é muito divertido É uma porta É um desafio Que a Ayahuasca traz Então não fiquem Só no astral Atravessem o astral E vão para o plano mental Porque é lá que estão Os problemas É lá que estão As soluções É lá que estão Os conceitos Que você precisa Aprender Para se tornar Uma pessoa iluminada Eu vou falar Eu vou postar Esse vídeo mais tarde Mas tem um vídeo Sobre os três níveis De consciência Que é teórico Prático E iluminação A Ayahuasca Ela te dá a chance De você praticar Os conceitos Que você aprende E isso é uma outra porta A porta da teoria Muita gente Está em Ayahuasca E acha que A Ayahuasca é o suficiente A Ayahuasca não é o suficiente A Ayahuasca sozinha Não vai levar ninguém A lugar nenhum Não vai levar ninguém A iluminação É preciso que você tenha Uma base teórica A Ayahuasca é a chance Da gente praticar conceitos Que a gente não consegue Praticar no dia a dia A gente não consegue ver O mundo astral No dia a dia Algumas pessoas conseguem Mas a maioria não E a gente não consegue Ver o infinito Ou ver o amor Como ele realmente é No dia a dia É preciso ir para esses Estados alterados De consciência Para que você pratique Os conceitos Que você aprende No dia a dia Então é muito importante Aprender sobre magia Aprender sobre Magia no sentido De leis universais É muito importante Aprender essas leis universais É muito importante Aprender sobre filosofia Sobre tudo na vida E a Ayahuasca Ela não vai te dar A teoria A Ayahuasca vai te dar A prática Vai te dar um microcosmo Para que você pratique Aquilo que você aprendeu Na teoria E aí Quando você pratica Estuda e pratica Você chega ao terceiro nível De consciência O terceiro nível De conhecimento Que é a iluminação A Ayahuasca pode trazer A iluminação Mas não no sentido Que ela vai te dar A iluminação Ela vai te dar A prática Da teoria E praticando a teoria Você chega na iluminação Mas é preciso Se atravessar A porta do astral E a porta do conhecimento É preciso se estudar E é por isso que A Ayahuasca Não leva ninguém A iluminação Porque as pessoas Não estudam Elas tomam a bebida Achando que a bebida É suficiente Não estudam nada Ou estudam coisas erradas Estudam coisas Erradas não Mas estudam coisas De tipo Das egrégoras Estudam as coisas Do astral Ah, quem é São Germão? Quem é São Miguel? E assim Isso é muito válido Se você não ficar No superficial Se você não falar Ah, São Miguel é azul A energia dele é azul Ele porta a escalibu São Germão é violeta Ele tem a chama violeta A chama violeta A chama de transmutação Isso tudo é muito válido E muito útil Durante um ritual de Ayahuasca Durante a prática Desses conceitos Mas se você não for além Não for mais fundo Na simbologia Você não vai chegar Em lugar nenhum Você vai ficar só no astral Você pode virar um super mago Um super bruxo Uma bruxa super poderosa E fazer coisas incríveis Ali no astral Mas você não vai chegar Às grandes questões Às grandes problemas Aonde está realmente O sofrimento Que é no mental Você tem que atravessar o astral Chegar no mental Isso você faz Através do conhecimento mesmo Através da prática E é muito necessário A gente atravessar Essa porta do astral E essa porta do conhecimento Não dá pra parar de estudar Não dá pra parar de estudar Porque se está tomando Ayahuasca Não dá Se você não estudar Não adianta tomar Ayahuasca Vai ser só um escapismo E essa parte do vídeo Ela é muito sensível Eu não queria falar sobre isso Não queria fazer um vídeo sobre isso Mas é preciso Existe outra porta Que é a porta da morte Essa é É um caminho comum Eu não sei porquê Mas Ayahuasca tem um caminho comum Eu conversei com muita gente Falei sobre um milhão de rituais Então De conversar com muita gente Eu consegui chegar a essas portas E Tem a porta da morte Todo mundo com quem você conversa Que tem uma experiência De anos de Ayahuasca Em algum momento Algum ritual específico Ela teve a escolha Entre morrer e não morrer E Em geral as pessoas escolhem não morrer Porque a gente não quer morrer Mas É preciso É preciso atravessar a porta da morte Mas é preciso Que você entenda Que não é tomar o chá E se jogar na fogueira Pelo amor de Deus Não é a morte física Que você encontra na Ayahuasca Em algum momento Todo mundo foi questionado Se queria morrer Se queria deixar a terra E aí A pessoa sempre diz que não Porque ninguém quer morrer Eu fui loucão Eu falei não Vamos morrer então Essa porra Morre aí Foda-se Ou morrer mesmo E aí eu tive a minha primeira morte A morte do ego Essa morte que a Ayahuasca Que a mãe traz Ela é Eu quero falar isso de novo Todo mundo passa por um momento Em que a mãe A madrecita Pergunta se a pessoa Quer morrer ou não Todo mundo passa por alguma experiência Em que tem A opção De morrer ou não Eu tenho várias histórias Nesse sentido Mas não vou contar a história Dos outros Vou contar só a minha E Como eu falei Eu escolhi morrer E aí Eu tive essa morte Que foi a morte do ego Eu não morri fisicamente Eu morri Eu tive uma morte do ego Meu ego também não morreu Não sou um mestre Iluminado Nem nada disso Mas Quando eu aceitei morrer E aí vem vários testes Porque Quando você fala Não, tudo bem Estou pronto Para morrer Vem várias coisas na mente Vem o trabalho Vem a família Vem os objetivos Os sonhos E tudo isso Te impede de morrer As pessoas colocam Tudo isso na balança A família vem muito forte O que minha mãe vai pensar Se eu morrer Nesse ritual de ayahuasca O que minha mãe vai pensar Se eu não voltar para casa hoje E tudo isso trava a gente De morrer o ego De matar o ego E para chegar na iluminação Na iluminação real A gente precisa Ter experiência de morte Tem muita gente que coloca assim Iluminação é você aprender A morrer Estando vivo Então É oferecido sempre Uma morte Na ayahuasca E a gente interpreta Essa morte como Morte física Morte do corpo físico E a gente nega Essa morte Porque Fica muito claro No momento Que a gente Vai para esse nível De consciência Que eu não sei Nem se tem o nome Que a gente tem sim A opção Tem o poder De nos matar É muito louco Isso que eu estou falando Só quem passou Por isso Vai entender E talvez Ninguém entenda O que eu estou falando Mas É real É muito real Mas Quando você tiver Essa experiência De ser questionado De morrer De ter essa opção De poder se matar Porque a gente sente Muito forte Que a gente realmente Tem esse poder De morrer Em vez de você Escolher pela vida Olha que louco Isso que eu estou falando Deixe-se morrer Mas lembre-se Que não é a morte Do corpo físico Não deixa Seu corpo físico morrer Não faz nenhuma loucura Não se joga na fogueira Não se joga no barranco Pelo amor de Deus Não faz nenhuma loucura Mas deixa Que o seu ego morra É isso que vai morrer É o seu ego Não é o corpo físico Deixe-se morrer Porque uma vez Que você deixa O ego desaparecer É que você consegue Passar por essa porta E chegar num nível Muito superior A ayahuasca consegue Trazer esses níveis Muito superiores Mas você vai ter Que deixar o ego Vai ter que deixar O ego morrer É muito difícil É muito sofrido A gente chora A gente pensa na família Pensa na mãe Pensa no coxizinho No amor da vida Na alma gêmea E não quer morrer Não quer jeito nenhum Não quer jeito nenhum Perder isso Mas isso tem que acontecer Deixa acontecer E eu fiz isso Eu deixei acontecer E eu consegui Uma integração total Com o universo E isso foi um dos responsáveis De eu passar Do nível verde De consciência Para o nível amarelo E eu tenho um vídeo Onde eu Eu tenho uma série de vídeos Onde eu explico Esses níveis E explico As características dos níveis Se você não entende Não conhece esse conceito Vai olhar essa série Que aí você vai entender Só quando eu me permiti morrer Quando eu permiti Que meu ego morresse Eu consegui sair Do nível verde E ir para o nível amarelo Então Na espiral da consciência Na minha espiral No meu desenvolvimento Eu só consegui Passar de níveis Não foi só a Ayahuasca Mas foi graças a Ayahuasca Foi graças a passar Por essas portas Então É por isso que eu Criei esse vídeo É por isso que a Ayahuasca É muito importante No meu caminho Porque ela me ajudou A atravessar esses níveis E a porta da morte Eu não vou falar muito Sobre essa porta Porque é muito perigosa As pessoas podem entender errado E se matarem Durante os rituais Mas existe uma porta Pense nisso Grave nisso Existe uma porta Que é do ego Em algum momento Tomando a Ayahuasca Você será questionado Se quer morrer ou não E em vez de você falar Não, eu prefiro a vida Eu prefiro viver Eu quero realizar coisas Deixe que morra Aquilo que está morrendo Não é você O eu superior Não é você Como monoda Como essência Como Deus Aquilo que está morrendo É aquilo que não é real É o ego Aquilo que vai morrer É o ego Então deixa o ego morrer Passe por essa porta A maioria das pessoas Com quem eu conversei E que foram questionadas E assim Geral Tem algum ritual Que tem esse momento Todas elas optaram Pela vida E assim Faz muito sentido Optar pela vida Mas é porque as pessoas Falham nesse conceito Falham nessa ideia De que o que vai morrer Não é Você não é o corpo físico O que vai morrer É o ego Então em vez de você Optar pela vida Deixa morrer E assim É muito abstrato Do que eu estou falando aqui Não faz sentido Do que eu estou falando aqui Mas se isso aparecer Para você durante o ritual Vai ficar muito mais fácil De você entender Você vai conseguir Porque a gente fica Muito expandido A nossa inteligência aumenta A nossa memória aumenta Lembre-se desse vídeo Lembre-se do que eu estou falando Volte a esse momento Ao momento desse vídeo E deixa o ego morrer Deixa o ego morrer Não deixa o corpo físico morrer Deixa o ego morrer Fala assim Foda-se Se for para eu morrer agora Tudo bem Posso morrer agora E ver o que acontece depois O que você vai ver Que vai acontecer depois Que o que é De não eterno em você O que é de mortal Você morre E você se conecta Aquilo que é eterno A sua verdadeira essência Ao seu eu superior A Ayahuasca tem sim Esse poder A Ayahuasca consegue levar A esse estado Mas existem muitos truques E a mente tem muitos truques E existem muitas portas Que você tem que atravessar A última coisa que eu quero falar É sobre Samadhi Ou Samadhi O Samadhi Eu prefiro falar Samadhi O Samadhi é um estado De consciência Um evento Que você se sente Totalmente integrado Com o universo Todos os caminhos ascensionais Todos os caminhos De iluminação Tem alguma técnica Para levar ao Samadhi E é por isso Que eu coloco a Ayahuasca Como um caminho ascensional Porque a Ayahuasca Também tem esse poder A Ayahuasca também Consegue levar ao Samadhi O Samadhi é a própria Experiência de iluminação Quando você está em Samadhi Você consegue sentir-se Como todo o universo Você se torna todo o universo Você está totalmente integrado Com todo o universo Há algumas pessoas Que dizem que o Samadhi É o máximo da experiência humana Talvez sim, talvez não Não importa Mas é fato que o Samadhi Ele é a própria iluminação As pessoas erram Achando que a gente só precisa De uma experiência de iluminação A gente se torna iluminado assim Não é assim A gente precisa de vários Samadhis Eu tive uma experiência de Samadhi Na vida inteira E foi através da Ayahuasca Então eu tive uma experiência De iluminação Mas não sou nem de longe Um iluminado Eu tive uma experiência de iluminação Os grandes mestres Que se tornaram iluminados mesmo Que todo dia estavam iluminados Eles tiveram várias experiências De Samadhi E voltaram várias vezes A consciência terrena A consciência normal Então é preciso ter vários Samadhis Não há garantia nenhuma Que você vá tomar Ayahuasca E ter um Samadhi Ajuda Ajuda se você tiver Uma base teórica Mas também não há garantias Não há garantias Que eu vá ter um outro Samadhi Mesmo que eu continue estudando E tomando Ayahuasca É uma coisa muito incontrolável Não vou dizer que é totalmente controlável Mas é muito incontrolável É muito difícil E como eu falei A Ayahuasca leva ao Samadhi Mas todas as escolas de ascensão Todos os caminhos ascensionais Eles levam ao Samadhi O Tantra é todo baseado em Samadhi A gente não transa Para ter prazer no Tantra Alguns fazem para isso Mas é para se alcançar o Samadhi O Tantra é um caminho Para se alcançar o Samadhi Através do prazer E é um caminho Eu acho que é até mais fácil Que Ayahuasca Um pouco mais controlado Mas a meditação Ela também leva ao Samadhi E quando se diz Que não precisa de Ayahuasca Para chegar nesses níveis Alterados de consciência A pessoa está falando a verdade A pessoa está certa Só que é muito mais difícil É preciso de vidas inteiras Práticas Sei lá Dez mil horas Vinte mil horas De meditação Para você conseguir Controlar todos os fatores E encontrar um Samadhi E o Samadhi é a meta Se você quer se iluminar O Samadhi é a meta É o Samadhi que você tem que buscar E dá para encontrar isso na Ayahuasca Eu tive uma experiência De Samadhi na Ayahuasca E é só por isso Que eu sou quem eu sou É só por isso Que esse canal existe É pela Ayahuasca Que toda a minha vida hoje É o que é Toda a minha vida hoje Faz sentido Então a Ayahuasca É sim um caminho Para a iluminação Para a iluminação Não é só um caminho Para se sentir melhor Não é só um caminho Para se curar doenças Porque também dá Não é só um caminho Para você ser mais feliz na vida A Ayahuasca Ela traz a iluminação A Ayahuasca Traz um Samadhi E talvez dê até Para ir além do Samadhi Mas você pode se tornar Um mestre iluminado Não só tomando a Ayahuasca Mas tomando a Ayahuasca Você pode usar a Ayahuasca Como caminho de ascensão E esse é o grande objetivo Nesse vídeo Só que existem muitos truques Existem muitas armadilhas A mente é muito ardilosa E é muito complicado Então Uma grande decepção Para mim Foi descobrir Existem muito poucos mestres Iluminados Existem muito poucos Iluminados Apesar de ter muita gente Que toma Ayahuasca Então Para mim E para muita gente Que está assistindo esse vídeo Ou que nem está assistindo o vídeo A Ayahuasca não é um caminho De ascensão Porque A gente tem poucos exemplos De pessoas que conseguiram ascender Ascensionar Através da Ayahuasca Mas Por ela Trazer Todos esses conceitos Você tem a chance De praticar esses conceitos E por ela Trazer também Um samadhi A Ayahuasca É sim um caminho ascensional A Ayahuasca É sim uma ferramenta Muito, muito Poderosa Que pode elevar A iluminação Mas é preciso Passar por todas Essas portas Que eu falei E por outras portas Que eu ainda nem passei Que eu ainda nem descobri Que eu vou E ainda estou no processo Né E não dá para parar De estudar Crianças Não dá para parar De buscar informação Buscar livros Porque É um sistema Retroalimentado É você tem que ter A teoria Praticar a teoria Voltar para a teoria E praticar mais a teoria Nesse ciclo de teoria Prática Teoria Prática Teoria Prática É que você chega A iluminação E não parem Depois de ter uma experiência De iluminação Dá para ter um samadhi Eu tive um samadhi Com acho que oito meses Mas foi assim Na sorte Mas pode ser que você tenha Na primeira vez Que você tomou Né Mas é muito fácil Não é muito fácil Mas é fácil de ter um samadhi Ter uma experiência De iluminação Tomando a yosca Você vai ter várias E várias experiências De iluminação Mas não parem na primeira Porque é preciso Várias e várias E várias experiências Até que tudo aquilo Se consolide Então é preciso Muita prática Teoria e prática Teoria e prática Se você não tiver Ambos ligados Você nunca vai chegar Na iluminação E você não chega Na iluminação Só uma vez É preciso chegar Várias e várias vezes Para que você consolide Para que todos os dias Você esteja em samadhi Esteja integrado No universo Você tem que passar Por várias vezes Dessas experiências Bom Esse vídeo ficou Não sei Eu acho que ficou Meio confuso Mas se você tivesse Tomado uma ayahuasca Você entenderia Todos esses conceitos Há muito 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 A se falar De ayahuasca ainda A ayahuasca é Um universo Todo Há muitos Pormenores Há muitos conceitos Pequenos Mas é importante Que fiquem E essa é a mensagem Do vídeo Essa é a mensagem Que eu quero deixar É importante Que fique na sua mente Que a ayahuasca É sim Um caminho Para a iluminação Você pode sim Encontrar a iluminação Através da ayahuasca Mas existem Várias Desafios No caminho Existem Várias É como um labirinto Existem várias curvas E você vai ter Que achar As respostas Essas coisas Que eu falei Elas são muito comuns Elas são comuns A todos Todo mundo Que eu falei Passou por isso E... Mas há muitas coisas Que não são comuns Que vão ser individuais Teus E que eu não tenho Como saber E você vai ter Que encontrar A resposta sozinho Mas tenha em mente Sempre a meta Tenha um foco na meta E um compromisso Com a iluminação Que você encontra As respostas E se tiver com dúvidas Pergunte à mãe Pergunte à força Pergunte à madrecita Que ela ajuda Mas tome muito cuidado Com a mente A mente é muito ardilosa Ela tem muitos tuques E é isso Se tiverem dúvidas Mandem as dúvidas Eu vou Na medida do possível Vou responder a todas E... Não sei se vai rolar Mais vídeos sobre a ayahuasca Quem quiser Mande E eu sei que ficaram Muitas lacunas E muitas Gratidão Até a próxima